Quando olho minha história E cada momento que passei Eu me lembro bem de ouvir a tua voz Acalmando o meu coração E de em teus braços encontrar abrigo E de em teus braços encontrar refúgio Eu me lembro bem, eu me lembro deus Até aqui me sustentou Até aqui me protegeu Até aqui me escondeu em seu amor Quando olho minha história E cada momento que passei Eu me lembro bem de ouvir a tua voz Acalmando o meu coração E de em teus braços encontrar abrigo E de em teus braços encontrar refúgio Eu me lembro bem, eu me lembro deus Até aqui me sustentou Até aqui me protegeu Até aqui me escondeu Em seu amor Até aqui me sustentou Até aqui me protegeu Até aqui me protegeu Até aqui me escondeu Estou certo que meu Deus me ama Estou certo que nunca me deixará Estou certo que meu Deus me ama Estou certo que nunca me deixará Estou certo que meu Deus me ama Estou certo que nunca me deixará Estou certo que meu Deus me ama Estou certo que nunca me deixará Estou certo que meu Deus me ama Estou certo que nunca me deixará Estou certo que meu Deus me ama Estou certo que nunca me deixará